Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Rolo. Felizmente, hoje eu não posso estar aí presencialmente com vocês. Eu sou doutorando na LPM, sob a orientação do professor João Felipe. Minha linha de pesquisa é modelagem geológica implícita barra automática e avaliação de incerteza em modelos geológicos. Porém, decidi apresentar esse tema, estimativa de teores com redes neurais, porque eu passei algum tempo estudando com a esperança de que isso pudesse encaixar no meu workflow, mas, infelizmente, acabou não funcionando muito bem. Mesmo assim, é um tema super legal e, apesar de não ser extremamente novo, desde a década de 90 se tem tentado estimar teores com redes neurais, tem muito espaço para ser explorado, principalmente nos últimos anos que o aprendizado de máquinas popularizou e que nós temos disponíveis diversas ferramentas gratuitas e muito poderosas. Então, eu gostaria de apresentar esse mundo novo para quem ainda não conhece e, quem sabe, encorajar em um TCC ou mestrado, quem sabe até mesmo um doutorado nesse tema. Bom, eu vou fazer uma introdução bastante breve ao assunto estimativo de teores. Depois, vamos ver o que é uma rede neural artificial tradicional, vamos dizer assim. Depois, vamos ver como as funções de bases radiais funcionam. Vamos ver também como as RBF se conectam com as redes neurais para fazer as estimativas. E, como não poderia faltar, eu vou mostrar um breve estudo de caso no Walker Lake. Por fim, eu faço minhas considerações finais. Bom, em termos estatísticos, a estimativa de teores é um problema de predição. Dado um conjunto de amostras, é necessário construir um modelo quantitativo de teores, de um corpo mineral, por interpolação entre as amostras e interpolação para além das amostras. Existem diferentes métodos consagrados de estimativa de teores, que podem ser classificados em três categorias, geométricos, baseados no inverso da distância, e geoestatísticos. Cada um desses métodos apresentam suas particularidades e hipóteses necessárias para que sejam aplicados. O geoestatístico, por exemplo, exige estacionalidade e um modelo de covariância, que pode ser bastante laborioso para calcular e modelar. As redes neurais de funções de bases radiais, por sua vez, não exigem estacionalidade, tampouco um modelo de covariância, se produzem resultados tão bons quanto a crigagem. As redes neurais são baseadas em neurônios biológicos. Os dendritos representam os inputs e os axônios representam os outputs. O axônio de um neurônio está ligado aos dendritos de outro neurônio, formando uma rede de neurônios do cérebro, que é o que tentamos replicar com as redes neurais artificiais. O processo de sinapse, que é a comunicação de um neurônio com o outro, é parcialmente elétrico e parcialmente químico. Os neurônios são eletricamente excitáveis, então se a tensão mudar em uma quantidade suficientemente grande em um curto intervalo, o neurônio gera um pulso eletroquímico do tipo tudo ou nada, e uma analogia computacional é zero ou um. O perceptron é a rede neural mais simples possível. Ela possui apenas um neurônio, que é representado por um circo. Redes neurais artificiais têm diversos neurônios conectados uns aos outros em diferentes camados. Eu percebo que é apenas um. Um neurônio recebe n inputs, x1, x2, xn, processa essa informação de forma matemática e retorna um output y. A estratégia de aprendizado das redes neurais é supervisionada, então eu preciso de pares de inputs e outputs para treinar minha rede neural. Vamos usar como exemplo um problema de classificação de flores muito usadas em machine learnings, mostrado aqui do lado direito. Eu tenho como input comprimento e largura de pétalas e a espécie 0 ou 1 em que essas flores são classificadas. Quando eu entro com um desses pontos no perceptron, x1 é o comprimento e x2 é a largura. Cada um desses inputs vai receber um peso w1 e w2. O que o perceptron faz é uma combinação linear dos inputs com os pesos, quer dizer, peso 1 vezes largura mais peso 2 vezes comprimento. Depois disso, o resultado dessa combinação linear é passado em uma função de ativação. O resultado da combinação linear pode ser qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. Porém, assim como nos neurônios biológicos, os perceptros serão ativados valor 1 ou não valor 0. A função de ativação é o que determina se o neurônio será ativado ou não. Finalmente, se o neurônio for ativado, considera a amostra como pertencente à categoria 1. Se não for ativado, pertencente à categoria 0. A primeira pergunta que surge naturalmente é como determina esses pesos. O processo de treinamento vai ajustar esses pesos de forma que o erro de classificação seja o menor possível. É um processo de otimização. Esse processo de passar os dados pelo perceptron é chamado de feed-forward. O treinamento consiste em passar pelo perceptron cada um dos pontos de treino mostrados no gráfico à direita. O perceptron dará seu palpite, se o ponto pertence à classe 0 ou 1. Eu tenho o palpite do perceptron e a resposta correta, cada vez que eu passo um ponto. Então eu posso calcular o erro, como sendo o palpite, menos a resposta correta. Baseado no erro, eu posso ajustar então os pesos. Então o novo peso é o peso antigo, mais um delta peso vezes uma taxa precisada. O delta peso é o erro vezes o input. Todos os pesos são ajustados ao mesmo tempo. Passam pontos, calcula delta W1 e delta W2. Corrigem o W1 e corrigem o W2. Olha que legal. Se eu passo um ponto que é classificado corretamente, o erro é 0. E os pesos não serão ajustados. Se eu passo um ponto e é classificado erroneamente, os pesos são ajustados na direção da classe correta. Cada vez que eu passar todos os pontos, é chamado de época. Então, passo ponto a ponto e ajusto os pesos. Passei todos, deu uma época. Posso plotar em um gráfico. Quantas classificações erradas eu tive? Nesse caso, duas. Passo todo mundo de novo e ajusto os pesos de novo. E ploto as classificações erróneas. Uma hora os pesos convergem e não existe mais ajuste. A learning rate, ou taxa de aprendizado, é quem vai ditar o quão rápido a convergência será atingida. Apesar de muito inteligente, a ideia do perceptron resolve apenas problemas muito simples e lineares de classificação. Porque essa função de ativação é a função passo. Quando, ao invés de utilizar a função passo, utilizamos uma função contínua, que é derivável, podemos definir uma função custo j. O objetivo do gradiente descendente é minimizar a função custo j. O princípio por trás do algoritmo pode ser descrito como descer uma ladeira até chegar em um local mais baixo. A cada passo, chegamos mais perto do mínimo. O tamanho de cada passo é determinado por uma areal chamada learning rate. Que deve ser muito bem escolhida. Uma learning rate muito baixa aumenta excessivamente o tempo para a convergência. Enquanto uma learning rate muito alta dará passos muito grandes pulando o mínimo. E a convergência nunca ocorrerá. A derivada parcial da função custo em relação aos pesos é o gradiente da função. Que, por sua vez, é a direção e taxa de aumento mais rápido. Então precisamos calcular o gradiente e andar na direção contrária. E uma hora o mínimo da função será atingido. Dessa forma, podemos atualizar os pesos interativamente até que o mínimo seja atingido. Mas, obviamente, nem tudo são flores. As funções custos do mundo real não são convexas, como nesse exemplo simplório. Elas são complexas e apresentam mínimos locais, além de um mínimo global. O que pode ocorrer é que o algoritmo gradiente descendente pode encontrar um mínimo local e nunca chegar no mínimo global. Para resolver problemas ainda mais complexos, centenas, até milhares de nêutrons são conectados uns aos outros, em diversas camadas. Existe a camada de input, por onde os dados são inseridos na rede. A camada de output, que é a resposta da rede. E, além dessas, existem as camadas escondidas, que fazem todo o trabalho pesado. Aqui surge um novo conceito, o backpropagation. A ideia central desse algoritmo é ajustar todos os pesos da rede. É semelhante ao que eu mostrei anteriormente, mas, dessa vez, eu preciso usar a regra da cadeia. Tem certeza que todo mundo aqui lembra lá do cálculo 1. Então, eu uso a regra da cadeia para calcular o gradiente da função de custo em relação a cada peso, uma camada por vez. Como se eu tivesse um botãozinho de volume em cada neuron. E quisesse saber, quando eu mexo lá na frente, nesse botãozinho de volume, para cima ou para baixo, como o volume se altera lá para trás. E, assim, eu posso ajustar todos os pesos para minimizar a função custo. Uma função de base radial é uma função sob números reais, cujos valores dependem apenas da distância a partir da origem. Um conceito semelhante às funções de covariância, que a gente já conhece bem. Elas podem ser usadas para fazer estimativo de teores também. O método é muito semelhante à crigagem, na verdade, é idêntico à Dual-Krieg. Nesse exemplo, em uma dimensão, eu tenho distância em X e teor de cada amostra em Y. Eu posso botar uma RBF em cada amostra, que vai identificar qual a influência dessa amostra no espaço. O teor só dependesse dessa amostra, ele poderia ser estimado pelo valor da RBF no ponto X. Mas, a gente trabalha com um conjunto de amostras. Então, a influência de todas elas deve ser considerada. Para isso, eu vou fazer uma combinação linear das RBFs, assim como na crigagem. Para achar os pesos, é só inverter a matriz do lado esquerdo e multiplicar pela do lado direito. Dessa forma, eu tenho uma superfície que representa o teor estimado, levando em consideração todas as amostras. Nesse caso, o método é global e exato. Mas eu posso ter menos RBFs do que amostras. Nesse caso, eu preciso definir o centro de cada RBF, quantos centros e onde colocá-los. A questão de quantos centros e onde colocá-los é uma área que está em constante pesquisa. A figura da esquerda mostra os pontos observados e a da direita, o centro das RBFs. Aqui, a ideia para estimar os teores é a mesma, porém, só matrizes quadradas são inversíveis. E, nesse caso, eu tenho menos centros que amostras. Então, para inverter essa matriz não quadrada, eu preciso usar a técnica do pseudo-inverso. Assim, eu tenho uma combinação linear das RBFs. Esse método não é global nem exato, ao contrário das RBFs tradicionais. E é a base das redes neurais de funções de bases radiais para estimativa de teores. Agora, finalmente, nós vamos ver como as RBFs e as redes neurais se conectam. As redes RBF e NN são redes neurais com apenas uma camada escondida. Então, eu não preciso usar a regra da cadeia. Cada neuron da camada escondida é uma RBF posicionada no espaço. Cada uma tem um peso, uma posição no espaço definida pelo seu centro. E um sigma, que é um parâmetro análogo ao range do variograma. Na camada de input, eu entro com o XYZ de cada amostra e o TO de cada amostra, do banco de dados de treino. E a camada de output me dá o valor interpolado. Posso treinar três parâmetros aqui. As equações mostram o delta para cada um deles. Eu escrevi essa rede neural em Python, usando só no Py, mais para entender a mecânica toda da coisa. Então, eu só estou treinando uns pesos. Existem pacotes Python, bibliotecas para desenvolver redes neurais muito melhores do que essa. Então, finalmente, vamos para o estudo de caso no Kerlake. Antes de qualquer coisa, eu preciso definir quantas RBFs eu vou usar e onde elas vão estar. Aqui eu escolhi 200. Usei o algoritmo K-means para definir onde colocá-las no centro de 200 clusters encontrados no espaço das coordenadas XYZ nos pontos amostrais. Essa é toda uma área de estudo das RBFNN que vale uma investigação mais profunda. Então, eu tenho que iniciar os pesos. Você não pode deixar tudo zero, senão a minimização da função custo não converge nunca. Então, eu inicializo com pesos aleatórios. Esse mapa mostra um grid estimado sem treino nenhum, com os pesos aleatórios para cada RBF. Não tem nada a ver com o Kerlake. Agora, eu preciso treinar os pesos. O gráfico mostra o valor da função custo em cada época. Então, lá para 2500, a função custo convergiu. Já esse mapa, ele mostra o mesmo grid estimado com os pesos já treinados. Já se parece mais com o Kerlake, né? Mas o resultado está bom? Não está, né? Primeiro que essa região neural é bem simples. Em segundo lugar, porque eu treinei só os pesos. Com toda certeza, se treinar a posição dos centros, calibrar o número de centros, treinar também o sigma. Dá até para treinar a isotropia, apesar das RBF serem isotrópicas por definição. Eu posso transformar os dados ou modificar as distâncias calculadas entre as amostras, né? Então, verificando o banco de dados de teste, nesse scatterplot da esquerda, com relação a 74%, comparando com o exaustivo nesse scatterplot da direita, dá 81% de correlação. Está ruim, né? Mas dá para melhorar. Realmente, minhas considerações finais. Eu acho que reis neurais não substituía já a estatística clássica. Bom, não tão cedo. É uma técnica muito legal, não precisa modelar variograma, não precisa definir estacionalidade. Mas, enquanto a partida, acrescenta outros parâmetros. Salon rate, o número de épocas, a arquitetura de rede, parâmetros da RBF. Ainda tem outros parâmetros que eu não falei aqui, como o tipo do gradiente descendente e outros mais. Bom, a apresentação, ela foi só para quebrar o gelo em relação a esse assunto. Mal arranhamos a superfície aqui. Eu encorajo quem se interessar a se aprofundar mais no assunto. Meu código dessa rede neural e os notebooks que eu usei para gerar esses resultados estão todos no meu GitHub. Está aqui o endereço. A Google tem um pacote fantástico para a criação de redes neurais, que é o TensorFlow. Vale a pena dar uma olhada. Qualquer dúvida, você pode me procurar por e-mail, WhatsApp, pessoalmente. Será um grande prazer ajudar. Eu espero que eu tenha despertado a curiosidade de alguém sobre esse assunto. Obrigado pela atenção de todos e um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.